ria esse deles é beleza com vocês ganham mais um vídeo só que hoje galera não é um play hoje é um vídeo um pouquinho diferente beleza eu vou fazer um unboxing de uma lute box beleza de uma caixa daquelas caixas misteriosas que tem ligado dessa vez da nerd ao cubo beleza aí como vocês podem ver tem o plastiquinho seu produto chegou muito top e se vocês por um acaso repararem no foco tipo mudando bastante para ser aqui assim ó aí muda um pouco aí fica aqui um pouco nos reparar nisso é porque eu deixei o foco automático que não é webcam com o objetivo de focar em possíveis objetos pequenos e tudo mais que aí você consegue ver melhor mas de qualquer forma já tô aqui com a nossa queridíssima caixa olha que eu da mulher de anel nossa que da hora é tipo uma dinamite velho olhando desse lado não dá pra reparar muito mas se você olhar desse se liga moleque o tema desse mês é vilões tá ligado a primeira vez que eu faço tipo de unboxing tá ligado no caso ela o plástico que já estava aberto porque essa essa lute box aqui é do meu primo tá ligado foi ele que assinou aqui pela primeira vez e aí de repente vocês gostarem ou então até mesmo se eu gostar das coisas que tiver aqui quem sabe eu não assino pra mim durante todos os meses beleza então de qualquer forma aqui show dinamite naquele pique e vão abrir aqui né moleque pra vocês poderem ver e também pra eu conseguir ver nossa que da hora já tô vendo aqui que tem o valgulho da equipe roque de comentar tudo pra baixo equipe roque de show naquele pique moleque cara que dá e provavelmente essa caixa que ela vai se transformar né no na equipe roque então beleza vamos embora aqui tem basicamente essa revistinha aqui só uma revistinha mãe como diria david jones e é só que eu não vou ler agora beleza porque ela é basicamente um spoiler e fala o que que tem aqui dentro tá então de qualquer forma eu vou tá vendo ela aqui na no final né do vídeo então beleza tá já vou deixar ali do lado show isso daqui é como se fosse um plástico bolha né valgulho para possíveis coisas que possam quebrar para que não quebrem e aqui temos o primeiro item caraca velho dá uma olhada nisso mano olha que top velho calma 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 nossa foi de verdade velho provavelmente ele tá refletindo a luz da minha a minha queridíssima iluminação mas velho que da hora mano é um boneco aqui do dragon ball muito provavelmente não sei o nome desse personagem se alguém souber e puder comentar eu agradeço bastante aí agora sim dá pra ver direito mas qualquer forma caraca galera eu achei muito top eu não tinha colocar aqui o perto suficiente pra vocês olha isso muito top só não coloca mais pra baixo porque senão a iluminação vai dar uma cagadinha mas enfim muito da hora ele até que é pesadinho não sei se será que dá pra abrir aqui espero que não me xingue por ter tirado daqui mas nossa véi que eu tirei da caixinha caixinha por dentro tem tematização do dragon ball tá ligado e aqui é o e meninas eu não sei se vai focar tudo bom aquelas né mas eu acho que vai porque realmente está com a paradinha para poder focar automaticamente tá mas qualquer forma mano achei muito da hora tá aliado se alguém souber o nome eu não sei tá parecendo frieza se não me engano mas o frieza não é dessa cura às vezes é só de decoração mesmo e aqui embaixo eu acho que é bom pra poder colocar o lápis ó não sei se é para poder colocar o lápis ou enfim mas tem um buraquinho aqui é como se fosse para poder colocar um lápis beleza e vamos olhar aqui porque provavelmente veio uma camiseta também mano porque vem bastante coisa nesse bagulho e isso exatamente aqui eu vi a camiseta top camiseta que aparentemente parece ser do star wars é do star wars mesmo tá ligado uma camiseta muito nossa tinha vazão metetola a galera vai ter a print da minha teta meu enfim de qualquer forma muito bacana esse estampa é o dart vader né pra quem não conhece de qualquer forma achei bem bacana velho e essa aqui é tamanho p tá ligado meu primo pegou esse tamanho porque ele achou que servia nele porém é esse tamanho ficou um pouco pequeno tá ligado um pouco pequeno além do que ele pensava porque ele está usando roupas p que emagreceu bastante só que é isso daqui é tá menor do que do que ele esperava tipo assim falou que no peito assim ficou de boa tá ligado mas a parte de baixo ficou tipo muito curta então quando levantava os braços aí acabava meio que subindo a camiseta ele não queria uma bebida porque ele queria uma camiseta por isso vai ficar com a esposa dele tá ligado a flávia é uma pessoa muito bacana também e por isso aqui muito show então uma dica se caso você for comprar pelo menos da nerd ao cubo né se caso você for comprar uma camiseta da nerd ao cubo eu recomendo que você compre ela do tamanho é um do tamanho maior do que você já usa porque geralmente essas camisetas de que essas camisetas desse tipo não sei porquê mas elas tendem a ser um pouquinho menores do que as camisetas que a gente compra normalmente tá nossa velho olha que da hora mano que da hora é tipo uma dog tag um bagulhozinho de identificação tá ligado acho que isso para você poder colocar tipo numa mala em algum bagulho assim ó se liga daqui a parte da frente aparentemente é do a do browser do mario nossa verdade né cara olha aqui moleque noob do caramba aquilo ali é um vez daqui é o frisa vulgo vilão do dragon ball nossa senhora muito burro cara o tema da caixa vilões eu tô aqui mostrando esse daqui é o dart vader vulgo vilão do star wars e esse daqui é um um bagulho que remete ao browser vulgo vilão do mario tá ligado e aqui na parte de trás tem as coisas para você poder preencher com seus dados tá ligado aqui ó nome endereço país cidade número de telefone e e-mail então mano muito bacana mesmo velho isso daqui tem uma coisinha como se fosse para você poder amarrar tá ligado uma um plastiquinho tá ligado para você poder amarrar achei muito bacana e também veio esse botão galera esse botão aqui é do coringa mano nossa olha que da hora velho cheio das risadas dele com o rosto dele ali também e de qualquer forma também achei bem bacana velho com certeza eu usaria super de boa seja para colocar numa mochila tá ligado ou então em alguma outra coisa mano e aqui nossa velho que da hora esse daqui é basicamente uma história em quadrinho né pelo que eu entendi pelo que eu consegui ler aqui pelo que eu consegui perceber né que é basicamente um o coringa tá ligado uma história do coringa velho então achei bem bacana também mano aqui para quem quiser ver a parte de trás também mas qualquer forma velho muito bacana mesmo realmente esse essa loot box aqui da nerd ao cubo e o que vocês acham dessa loot box vocês gostam algum de vocês assina alguma delas e eu quero que vocês comentem aqui embaixo beleza caso vocês me recomendem que a nerd ao cubo é a melhor tá ligado esse vídeo aqui não é patrocinado se a nerd ao cubo quiser patrocinar a gente mandar tamo junto mas ele não não é um vídeo patrocinado beleza e de qualquer forma eu gostaria de contar com a opinião de vocês para poder saber qual é qual loot box que vocês acham mais bacana beleza e de qualquer forma dá uma olhadinha na caixa moleque olha que caixa top velho calma 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 olha isso mano ela realmente né provavelmente se transforma no nos dois personagens aqui na jesse e no james que são para quem não sabe os vilões da equipe rocket velho então sério muito bacana e é basicamente isso agora vou tentar galera é desdobrar ela aqui e poder dobrar ela para que forme os personagens beleza então só um minutinho que já vou é galera acabei tentando aqui mas não consegui tá ligado vou deixar ela no formato de dinamite mesmo porque eu não quero estragar não quero rasgar mas qualquer forma mano tá aí caixinha super top também eu acho que todas elas todas as caixas da nerd ao cubo vem com alguma coisinha assim né diferenciada para você poder montar né mas de qualquer forma muito bacana mesmo aqui ó revistinha show nem quadrinhos daqui capa dura tá capa dura muito boa ó se liga aqui ó não sei é que não sei se vai dar pra ver né mano mas tipo e é vai dar uma estourada na meninação mas é capa dura mesmo muito boa tá ligado então revistinha show bottom top também naquele pique só pra gente dar uma revisada né em tudo que veio bottom também muito top tá ligado aí vem a camiseta ah não veio o bagulho zinho aqui né como se fosse uma dog tag zinha do browser e aqui do browser não acho que é bowser né browser navegador em inglês enfim peço perdão do bowser camiseta la top do dart vader que como eu disse né recomendo que vocês comprem um tamanho um pouco maior né do que vocês usam porque realmente é foda se comprar um bagulho e não servir no caso dele foi bom que deu pra ele dar pra esposa dele tá ligado e ela também curte muito star wars agora imagina se é um bagulho que você ama pra caramba e você compra e não tem pra quem dá aí é foda né não dá pra você diminuir de tamanho porque no caso ele tá muito magro sério ele falou que tanto que não ficou apertado ela ficou curta mesmo tá ligado tipo geralmente as mangas eu já comprei uma uma camiseta assim em loja online tá ligado se não me engano eu comprei do da loja do canal nostalgia mano quando o castanhário ainda vendia então eu comprei e realmente a manga sempre vem bastante curta hoje em dia tá toda curta tá toda apertada porque eu engordei mais que um camelo na vida né mas de qualquer forma eu sempre recomendo pra vocês que se forem comprar uma camiseta dessa daqui seja na acho que na piticas agora eles ajustaram mas acho que ainda assim é fica um pouquinho é fica o caimento dela não fica lá essas coisas tá ligado então de qualquer forma se você for comprar alguma camiseta dessa daqui compra um número maior do que você usa habitualmente tá e agora vou pegar aqui atrás essa questão da revista tá ligado deixa eu dar uma folheada nela aqui pra poder ver e aí eu falo pra vocês tem alguma coisa interessante é no 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 início ele fala que prepara-se para encrenca nerd show nossa aparentemente velho aqui tem várias coisas falando a respeito de vilões e tudo mais velho olha que dá uma olhadinha o sumário isso daqui é mostrando tudo que tem na revista tá ligado aí tem umas coisas aqui falando sobre o magneto sobre o coringa sobre os vilões do mario tá ligado então acho que vai ter bastante coisinha a respeito disso velho nossa de verdade muito bacana sério ai aqui é muito show foto aqui ó unboxing as daqui é foto basicamente da galera que a galera posta né quando abre tudo mais eles acabam publicando vou ver se eu posto uma fotinha apesar que também não sei mano acho que dessa daqui eu não vou postar não já que não é minha tá ligado então eu não gastei dinheiro nisso daqui então né ai de qualquer forma ai eles também divulgam canais caraca muito da hora velho tipo divulgam os canais aqui ó mostram direitinho o que o nome do canal tá ligado ó é que eu coloco um pouco curvado para trás galera por conta da iluminação tá tipo assim ó aí eles colocam aqui o nome do canal tudo bonitinho e é uma coisa que eu acho bem bacana porque que não é uma forma de divulgar o trampo do cara né mano tem gente que vive de canal de unboxing tá ligado que o canal da pessoa é só unboxing aí aqui já começa né umas umas coisinhas tudo mais mostrando aqui ó o antigo magneto e o novo aí tem um artigozinho aqui falando sobre eu tô curioso para poder ver do bowser mano eu vou dar uma lida antes de devolver para ele obviamente porque tem muita coisa aqui que eu acho bacana mas vocês viram mano isso daqui é tudo 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 dedicado a vilões mano no caso é o tema desse mês e eu acho que provavelmente aqui deve ter o tema do próximo também mano olha aqui também porque goku faz amizade com seus inimigos aqui também do dragon ball muito da hora mesmo velho dá uma olhadinha aí ver se vocês conseguem ver mas sério muito da hora caraca velho de verdade mano é muito gostosinho né antigamente eu colecionava muita revista tá ligado galera aqui ó vilões que amamos odiar muito top também enfim de qualquer forma eu não vou estar mostrando tudo aqui também né porque querendo ou não se algum de vocês quiser comprar tá ligado e quiser dar uma olhadinha em como que é e olha nossa que top velho toda vez que eu vejo isso daqui eu lembro de do mario que eu jogava no nintendo id meu pai caraca de verdade velho muito top mesmo mano e aqui tem tudo falando sobre culpa sobre os bagulho tudo tudo direitinho e meio que aparentemente tem a tem aqui quem foi que inspirou esses determinados personagens tá ligado esses determinados vilões nossa senhora tem até uma mosca aqui mas enfim mano de qualquer forma tem ali o campus file brasil aqui tem algumas propagandas jogo dos sete erros dos oito erros né no caso não sei porque oito erros enfim geralmente é dos sete erros né não sei se tem alguma coisa a ver com isso daqui tem um quiz também muito bacana aqui na parte do lado então show galera se tiver meio desengonçada porque é a primeira vez que eu faço isso tá aí aqui a partir daqui ó vai ser a zona de spoilers eu vou dar uma olhadinha aqui vou ver se dá pra mostrar pra vocês o que dá pra coisar aqui ó viu esse daqui mesmo hq batman piada imoral que eu vou tirar tudo aqui só pra gente fazer uma uma coisinha direitinho hq batman a piada imoral tá ligado que é esse daqui a piada mortal no caso a piada imoral é foda aí embaixo é o botão hahaha que é o botãozinho aqui show do coringa né foca foca no botão show o botãozinho e aí toy destruidor de namekuzei um dos vilões mais clássicos adorados de todos os animes está exclusivamente nesse mês na nerd ao cubo ah tá então esse daqui não é o frisa peço perdão aos fãs de dragon ball tá mas foi que eu achei parecido tá ligado mas de qualquer forma é o que eu vou deixar o botãozinho na mekuzei e também vem a própria camiseta que eles colocam aqui um mano um mano embrasado aqui utilizando a camiseta então obviamente eu coloquei daqui depois porque né porque querendo ou não eu queria ver direitinho na ter minha primeira reação com isso e de qualquer forma eu não sei como é que eu faço para poder ver o tema do próximo mês tá ligado se alguém souber e puder comentar embaixo vai me ajudar bastante beleza então de qualquer forma se vocês gostaram desse vídeo deixa o like aí beleza quem sabe eu não assino eu não faço assinatura mensal dessa revista aqui e trago todo mês no unboxing para vocês então muito obrigado galera por terem assistido o vídeo até aqui e tamo junto abraço a todos valeu falou e fui